Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da RoboAuthentic. Hoje estamos aqui para criar uma pequena animação utilizando a plataforma Scratch. Vamos fazer uma animação sobre o tema natal. Espero que gostem e que depois façam boas criações também utilizando o Scratch. Vamos então a isso. Portanto, vamos começar por escolher um cenário. Por exemplo, aqui o cenário de inverno, do winter. Vamos de seguida escolher aqui umas bolas para fazer uma decoração de uma árvore. Escolhendo aqui no ator, temos a opção bola, como podem ver. E esta bola pode ganhar várias cores. Clicamos na bola e vai desaparecer aqui uma bola. Vamos diminuir o tamanho da bola. A vez de 100, vamos pôr, por exemplo, 50%. E vamos encaixá-la aqui no nosso pinheiro. Vamos de seguida fazer o seguinte. Vamos fazer uma programação já para esta bola. E esta bola vamos pôr da seguinte forma. Vamos buscar aqui um bloco. Quando alguém clicar na bandeira verde, para começar, vamos pôr para ela ir para esta posição, onde ela está neste momento. Portanto, vamos escolher aqui o vai para a posição. Isto significa o quê? Se eu clicar onde esta bola estiver no outro sítio, por exemplo, se eu clicar na bandeira verde, ela volta sempre para o sítio que nós programámos para ela ficar. De seguida, vamos colocar aqui um bloco que diz repete para sempre. E este bloco, o que é que vai ter cá dentro? Vamos aqui até a aparência. E, se repararem, a nossa bola tem o código, que é o que estamos a fazer agora, mas pode ter associado a ele também trajes. E pode ter associado sons. Aqui nos trajes, nós podemos mudar as diferentes cores. Deixamos com a primeira cor de todas, mas é o traje A. Depois temos o traje B, o C, o D e o E. O que nós vamos colocar aqui dentro do bloco repete para sempre, é na aparência, este para o teu próximo traje. Desta forma, ele vai estar sempre a mudar sucessivamente de traje em traje. Ou seja, vai estar sucessivamente sempre a mudar de cor. Basta-nos colocar aqui um bloco, que diz, por exemplo, espera 0.2 segundos. Se eu clicar agora na bandeira verde, o que vai acontecer é que ele vai começar já a pescar. Vão ver? Imediatamente, a cada 0.2 segundos, vamos ter uma luzinha a pescar. Vou clicar no Stop. Se nós chegamos agora aqui a esta bola, é vamos duplicar esta bola. Eu quando faço duplicar, vou, a segunda bola vai ficar com a mesma programação da primeira. O que é que vai ser diferente? Eu vou puxar estes blocos para baixo, eu vou encaixar a bola no sítio onde eu quero que ela fique, no pinheiro, vou tirar este bloco que tinha a localização da primeira bola, e se eu for agora ao movimento buscar um novo bloco, vai para a posição, ele vai assumir a nova posição, que é esta aqui, menos 219, menos 219, menos 73. E neste momento, se eu clicar na bandeira verde, já tenho duas bolas. Ok? Então, vamos repetir o mesmo processo. Duplico. Vou buscar aqui nos blocos de movimento, vão ver a nova posição dela. Assim que eu encaixar a bola no sítio certo, vou ter uma nova posição, uma nova coordenada para a bola. Basta trazer para aqui, e agora trocar. Deitar esta fora, e colocar aqui a nova posição. Temos 3 bolas, vou duplicar novamente, tenho a quarta bola, vou pular aqui, por exemplo, vou buscar um novo bloco, tiro este, vamos fazer com 5 bolas. esta já estava aqui, não se mexe. Portanto, vamos duplicar aqui a bola 4, vou colocá-la aqui, neste espaço, e vamos buscar esta nova posição, que vai ser esta, tiramos a antiga, colocamos, vamos ver se está a funcionar, está a funcionar, tenho já uma árvore colorida. Ok. Podemos buscar aqui, mais um ator para colocar a minha árvore. Vou à lupa, e vou escolher aqui um ator, que chama-se, Star, que é uma estrela. Está para a ordem alfabética, vamos até o S, aqui Star, e esta Star, onde é que eu quero que ela apareça? Quero que ela venha aqui, para o cima da minha árvore. Vamos colocá-la aqui, e agora, vamos fazer a programação dela. Nos eventos, quando alguém clicar a bandeira verde, eu quero que ela vá para esta posição, vai ficar ali. Ok. Apenas isto. Vamos ver como é que está a ficar. Vou pôr em grande, bandeira verde, tenho uma árvore. Ok. Então, vou tirar agora o ecrã, um pouco cheio. Então, outras coisas que podemos fazer aqui, por exemplo, o meu Scratch, pode ficar, podemos utilizar ele como, como, o ator principal, desta animação. Se nós formos aqui aos cenários, vou clicar aqui onde diz cenários. Vou clicar aqui, também, os cenários, à semelhança dos atores, também tem um código. Nos atores, temos os trajes. Aqui nos cenários, temos a opção cenários. Depois, todos também têm a opção sons. Vou clicar aqui nos cenários, e nos cenários, eu vou duplicar aqui, este cenário que eu tenho do Eter. Vou duplicar, tenho o cenário 2, e tenho o Inter 3. Ok. Para que é que eu vou querer estes três cenários? Para fazer aqui, uma, uma espécie de passagem, de dia para a noite. Ok. Então, vou ter o primeiro cenário, que vai ter esta cor do céu. A segunda, o Inter 2, que vai ser o segundo cenário, vamos mudar aqui a cor. Portanto, venho aqui onde diz interior. Vou escolher aqui um azul, um bocadinho mais escuro. assim, por exemplo. E agora, quando eu vou buscar o balde tinta, vou assumir, deixo-me pôr aqui um bocadinho mais escuro. Já temos o céu um bocadinho mais escuro. E se chegarmos ao Inter 3, vamos pôr ainda o céu mais escuro. Um bocadinho já de noite. O balde tinta. Ok. Já temos os três cenários. Dia, mais escuro. E a noite. Ok. Vamos ao código. E vamos ao nosso ator principal. O nosso ator ainda não tem nenhuma programação. Então, vamos fazer aqui uma programação para o gatinho. Quando alguém clicar em bandeira verde, eu vou querer que o meu scratch apareça aqui neste sítio. Ou melhor, vamos pô-lo fora de cenário. Como é que isso se faz? Vamos aqui à aparência. Eu vou começar, por exemplo, primeiro por esconder o meu gatinho. Então, o ator vai aparecer escondido. E onde é que eu quero que ele apareça? Vamos encostá-lo aqui à esquerda. Só para recordar o nosso cenário, no scratch, ele funciona por coordenadas. São estas duas coordenadas. A coordenada X e a coordenada Y. A coordenada X é horizontal. No meio estamos no zero. Aqui estamos no menos 240. E aqui no mais 240. Verticalmente, temos o eixo Y. Que no meio ele está a zero. Cá em cima está no 180. Cá em baixo no menos 180. Então, o que eu vou querer que o meu ator faça, é que ele vá para uma posição. E eu vou definir aqui. Vou dizer que eu quero que ele vá para a posição. Menos 200 e 60. Vai começar praticamente fora. E ele depois de ir para esta posição, ele primeiro está a esconder, eu vou querer que ele apareça nesta posição. Portanto, vamos pôr para ele se mostrar. Que aparência, mostra-te. Uma coisa que não pusemos foi, no início da nossa animação, eu vou querer que ele definha que seja o cenário clarinho. Portanto, com o dia, aquele primeiro cenário, vou puxar para aqui e vou pôr o Winter 1. Este aqui, o Winter, que era o primeiro. Ok. E ele vem para aqui e vai-se mostrar. Entretanto, eu vou querer que ele comece a andar. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pôr aqui para um bloco de controlo. E um bloco que repete para sempre. Porque eu vou querer que o meu gatinho esteja sempre a andar. E como é que ele vai andar? Vamos pôr aqui. Movimento. Anda. Cinco passos. Anda cinco passos. E eu vou querer que, ao mesmo tempo que ele anda cinco passos, eu quero que ele mude para o traje seguinte. Vamos só ver aqui quais são os trajes que o gato tem. Portanto, ele tem o traje um e o traje dois. E, ao mesmo tempo que isto acontece, vamos fazer aqui um bloco de espera. Pode ser 0.2 segundos. Vamos ver como é que isto funciona. O que é que acontece? Não está a funcionar. Não está a correr bem. Portanto, ele vai ter que mudar para o traje dois. Ok. Já percebi qual é o erro. Em vez de mudar para o traje dois, nós vamos querer que ele mude. E, de seguida, vamos dizer para ele, na aparência, mudar para o traje seguinte. Sucessivamente, ele vai estar a cada cinco passos e mudar para o traje seguinte. Se eu clicasse aqui, já estava a andar. Qual é o problema? Está a andar muito rápido. Então, muito bem, vamos para aqui uma pausa. Para ele esperar 0.2 segundos. Ok. E ele já está a andar. Qual é o problema? Quando chegar lá ao fundo, ele vai-se embora. Mas, se eu quiser que ele ande mais rápido, é muito simples. Ponho aqui 0.1, ele anda mais rápido. Se eu quiser que ele ande mais lento, tenho que pôr 0.5. O truque para ele, quando chegar ao fim, voltar para trás, é chegarmos aqui aos blocos de movimento. Nós temos aqui um bloco que diz se estiver a bater na borda, ressalta. Eu vou colocar aqui. Só que ele vem virado ao contrário. Isto corrige-se aqui. Onde eu clico na direção, tem que clicar aqui, que é para ele não ficar a virar pernas para lá. Aqui só olha para a esquerda e para a direita. E neste momento, ele já está a andar. Mas este é um movimento muito lento. Vamos pôr 0.2 segundos. Ok. Já está a andar. Um segundo conjunto de blocos. Vamos pôr eventos. Quando alguém clicar em bandeira verde, ele vai estar com aquele bloco que já lá estava, a dizer que vai mudar para o primeiro cenário. E então vamos fazer aqui uma pausa de 10 segundos. E ao fim de 10 segundos, eu quero que ele mude para o cenário seguinte. Vai mudar o cenário para Winter 2. Ok. E vai andar aqui ao fim de 10 segundos. Mas só confirmar. Se ele ao fim de 10 segundos, ele muda para o trás de hoje. Mudou ao fim de 10 segundos. Ok. Se eu disser para ele esperar mais... Mais 10 segundos. 10 é muito. Vou pôr agora mais 5 segundos. E vou dizer para ele mudar para o cenário 3. Aqui na aparência, vou dizer muda para o cenário 3. Significa que depois vai ficar noite. Vamos clicar aqui. Até ao fim de 15 segundos, vai ficar noite. E eu vou já fazer aqui uma outra sequência de blocos. Se vocês repararem, aqui nos eventos temos um bloco que diz assim. Já está o 10, já passou 10 segundos. Quando for 5 segundos, vai ficar escuro. Querem ver? Já ficou escuro. Já está noite. E o que tinha? Anda aqui de um lado para o outro. E vamos dizer assim aqui nos eventos. Quando o cenário mudar para o Inter 3, eu vou querer que o meu gatinho diga qualquer coisa. Por exemplo... Por exemplo... Ok, ele diz uma mensagem destas. Está quase a chegar a meia-noite. Yes. E vai dizer durante 4 segundos. Passado isto, o que é que podemos colocar mais? Podemos, por exemplo, difundir aqui uma mensagem interna nos eventos. É uma mensagem que não é o gatinho que vai dizer, mas é uma mensagem que tem no Stop, só para voltar para vermos como é que está a ficar. Vamos pôr aqui uma mensagem interna. Vai dizer... Nova mensagem. Vou pôr aqui a mensagem para se chamar. Snowman. Eu vou querer que nessa altura apareça um boneco-neve. Está quase a chegar a meia-noite. Yes. Ok. E o Snowman vai difundir esta mensagem, que é uma mensagem secreta. É uma mensagem interna aqui do meu programa. Portanto, aqui nos eventos. E então, quando eu difundir esta mensagem Snowman, o que é que vai acontecer? Vamos buscar aqui o ator Snowman, que ainda está... Não apareceu ainda. Vou procurá-lo aqui. Aqui está eu. Snowman. O Snowman, como podem ver, não tem cá nenhuma programação ainda. Então, vamos pôr aqui a programação dele. Quando alguém clicar na bandeira verde, que é quando começa a nossa animação, eu vou querer que ele apareça escondido. Aqui na aparência. E quando ninguém quer que o Snowman apareça. Vou colocá-lo aqui. Eu vou querer que ele apareça. Quando... Aqui é os eventos. Quando... Alguém difundir esta mensagem for difundida. Quando receber a mensagem Snowman, vou fazer aqui uma pausa de... Três segundos. E então, ao fim desse tempo, ele vai aparecer. Mostra-te. Ele vai aparecer. E o que é que o Snowman vai dizer? Prepare-se. Que vai começar a nevar. Ok. Dizeste a mensagem durante três segundos. E ele agora vai difundir a nova mensagem. Outra. Segunda mensagem interna. Vamos ir aqui aos eventos. Difunde a mensagem. E esta nova mensagem vai ser... Neve. E então? O que é que nós vamos precisar? Vamos buscar aqui o ator. Que é o ator Snowflake. Que é os flocos de neve. Como vocês podem ver, ela aparece muito grande. Vamos pôr o pequenino. Vamos pôr com o tamanho. Em 10%, que está ótimo. Vou encaixá-lo cá em cima. E agora... Vamos fazer a programação rapidamente deste Snowflake. Quando alguém clicar em bandeira verde, eu vou querer que ele esteja escondido. À semelhança do que fizemos há bocadinho. Esconde-te. E quando ele receber a mensagem... Neve. Eu vou querer que ele se mostre. E nesta altura, quando ele se mostra, quero que ele vá para onde? Então, vamos para aqui a posição onde eu coloquei-o agora. Que é esta. Vai para esta posição. E eu vou querer que ele comece devagarinho a cair. Então, vamos aqui ao movimento. Eu vou puxá-lo. Ele vai cair em direção aqui abaixo. Este sítio. E vou buscar aqui o bloco que diz... Desliza em... Vou pôr em 3 segundos. Desliza em 5 segundos esta nova posição. Ok? E o meu snowflake vai cair. Vamos só ver se isto funciona. Vai contar os 10 segundos. Mudou o cenário. De aqui a 5 segundos vai mudar para o cenário da noite. O gato vai dar a mensagem. Agora vai aparecer o snowman. Preparem-se que vai começar a nevar. E começou a nevar. Muito giro. Vamos só fazer o seguinte. Agora, agarro neste snowflake. Vou duplicá-lo. Ok? Onde é que eu quero que o segundo snowflake venha para aqui. Se repararem, ele vai ficar com a mesma mensagem. Só preciso que ele faça o quê? É alterar estas duas posições dele. Então, deito-as fora. Vou buscar a nova posição onde eu acabei de encaixar. E, se eu quero que ele venha para aqui, vou buscar o bloco que diz desliza em 1 segundo, altero para 5 e ele vai para ali. Vou repetir o mesmo processo. O terceiro snowflake venha para aqui. Mesma coisa. Deito os dois fora. Vou buscar a nova posição que ele está. Vou-lhe dizer para onde é que eu quero que ele deixe. É para aqui. Ele vai deslizar para esta nova posição e vai ser em 5 segundos. Ok? Então, só para terminar agora. A neve caiu. E o que é que nós podemos dizer aqui? Podemos fazer o nosso gatinho. Vou agarrar nele. E vamos fazer aqui uma nova programação para ele. E a nova programação vai ser eventos. Quando receber a mensagem neve, que é quando vão começar a cair os snowflakes. Ok? O que é que eu vou dizer a ele? Vou dizer o seguinte. Para eu esperar um segundo e lhe dizer a seguinte mensagem, por exemplo. Feliz Natal. Feliz Natal. E ele agora... Vamos querer que apareçam aqui uma surpresa rápida. Que é chegar aqui. Escolher um novo ator. O ator vai ser este, que é o Gift. Que é o presente. E eu vou querer que este presente apareça aqui nesta altura. Então, rapidamente a programação dele. Eventos. Quando alguém clicar em bandeira verde. Vai estar escondido. E depois, quando receber a mensagem. Aqui, quando receber a mensagem neve. Ele vai esperar quanto tempo. É muito fácil de ver. O snowflake vai cair durante 5 segundos. Ao fim de 5 segundos. Se repararem. Temos 5 segundos. O ator vai dar uma mensagem que ao fim de 1 segundo. Temos 3. Portanto, bastam os 5 segundos. Para o presente. Portanto, quando receber a mensagem. Neve. Espera. Controlo. Espera. 6 segundos. E eu vou querer que ele apareça aonde? Apareça aqui assim, neste sítio. Assim aqui em cima. Mostra-te. Aliás, primeiro temos por aqui. Vai para esta coordenada. Para esta posição. E... Mostra-te. Portanto, colocámos aqui a nova posição. E desejamos para se mostrar o presente. Podemos só fazer aqui uma coisa. Que é duplicar o meu ator. Ficamos com o gift 2. Que é este aqui o gift de cima. Eu vou colocá-lo aqui. E o que é que nós fazemos para ser diferente? Basta trocar aqui a cor dele. Que existem dois gifts. Fica com este com a cor azul. E no código dele. Apenas precisamos de mudar. É a posição. Portanto, pus para baixo aqui este bloco. E vou alterar este troco. Ponho aqui a nova posição dele. Encaixo. E já temos aqui a nova posição do novo presente. Quem quiser, pode só fazer aqui uma coisa que vai ficar giro. Que é o snowflake. Ele quando tem esta programação. Ele quando chegar aqui em baixo. O que é que eu posso querer que ele volte a fazer novamente? Que ele volte ao início. Como é que nós alteramos ou acrescentamos isso? Se eu colocar aqui um bloco que repete para sempre. Ele vai deslizar. Vamos ver como é que funciona. É só acrescentar aqui esta opção nos outros todos. Repete para sempre. E vamos ao terceiro snowflake. Repete para sempre. Vamos ver se ele fica em loop. E vamos ver se ele fica em loop. E vamos ver se ele fica em loop.